Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Olha só, temos um vídeozão pra gente reagir aqui, top 20 gols. Tá ligado que de vez em quando a gente faz um react de golaços, vamos ver se realmente são golaços. Já deixa o like e vamos lá. Cristiano Ronaldo, olha, edição diferenciada, hein? Meteu ali uma curva pra dentro, toma. Ok, ok, começamos bem, né? Uma bela batida do CR7, batendo com curva, né? Geralmente mandam no cobalt, a bola pega na tal, mas olha como o goleiro foi perdido, né? Nossa senhora, o goleiro trombou com a trave, foi um terror, mas o gol aprovado. De Bruyne. Rapaz, o Marquinhos é o bote completamente errado. Meteu o FIFA modo volta? Meteu. Foi bonito? Foi. Foge da realidade? Foge, ainda mais o De Bruyne, nunca vi o De Bruyne fazendo isso, né? Mas, podemos dizer que também foi bonito, né? E ele levantou a bola e chutou ali, né? Daquela forma, ó. E o movimento foi legal, né? Olhando o movimento, o Donnarumma tentou pegar, foi muito alta pra ele. Não foi aquela bola que parece que é defensável, né? E os goleiros do FIFA não pulam o suficiente. Então, gostei do gol do De Bruyne também aqui. Embapê. Rapaz, pegou no contra-ataque o Olympus de Marseille, sozinho. Vai humilhar o goleiro? Vai humilhar o goleiro? Tartaruga meteu o louco, né? Deu aquela puxadinha diferenciada e aí meteu por cima de calcanhar, né? É mole? Não basta ser de calcanhar, ainda tem que ser cavadinha ali pra encobrir o goleiro, ó. Tá maluco, mano. Diferente, diferente, vai. Diferenciado esse gol do Mbappé. Ibrahimovic. De novo no contra-ataque. Tô louco. Esse vídeo aqui tem muito, muito elementos assim, modo volta, vamos dizer, né? Caraca, mano. Ele levanta a bola daquele jeito diferenciado e dá um chute estilo Ibra. O Ibra, pior que o Ibra tem uns gols assim na vida real, né? Não desse jeito, levantando a bola e fazendo dessa forma. Mas ele tem umas finalizações assim que ele estica a perna e pega como dá e faz o gol. Agora vamos de Messi. Isso é com curva, hein? Vai, filho, quero ver. Eu fiquei chocado não pelo gol de falta, porque um zagueiro tentou tirar de voleio. De bike. Cara, confesso que eu nunca vi isso. Eu já vi tirando de cabeça no FIFA. Até eu já fiz isso. Agora, um zagueiro ali e um jogador tentando tirar de bike. Meteu louco, olha lá. É o Kimmich, mano. Tentou, né? Quase conseguiu, velho. 7-7 de novo. Contra-ataque, 6-7, PSG, aquele amistoso, né? Ah, mesmo estilo. Ah, tá bom, tá bom. Aí já ficou repetido, né? Vamos passar para o próximo. Lewandowski. Vamos ver. Uh! Foi o power shot bugado, tá ligado? Vamos ver a força que pegou. Deixa eu ver. 30 metros. 132, né? Foi aquele power shot que parece que é mais forte que o normal, né? Caramba, mano. Baita golaço. Foi no meio do gol, mas foi uma bala, né? Olha lá. Toma, goleiro. Pega aí. Goleiro não tem nem coragem de botar a mão. Voltamos para o menino Debruninho. Olímpico. E o Olímpico sempre tem seu valor, não tem jeito. Botou o goleiro para dentro? Botou o goleiro para dentro, né? O goleiro poderia ter pego? Talvez sim. Mas tem aquele elemento de surpresa. O goleiro não está esperando vir uma bola assim do nada ali, direto para o gol, tá ligado? Debruninho mandou bem. Neymar estava demorando para parecer um brasileiro, hein? Tirou o zagueiro para a trouxa. Sai no meio de dois. Que isso? Que isso? Não sei nem o que falar, mas foi um baita golaço que driblou todo mundo. E eu fiquei surpreso com os driblos que foram se encaixando, né? Os driblos se encaixaram de uma forma até harmônica ali, né? Saiu bonito ali, remendando todo mundo. Curti esse gol do Ney. Para mim, o mais legal até agora do vídeo, tá? Ralandinho. Coisa linda. Coisa linda do Ralandinho. Vamos ver a força que ele pegou, né? Não deu para ver a força. Nossa Senhora. Esse para mim é o segundo mais da hora do vídeo. Entramos no top 10, hein? Quem dizer má? Ô, louco. Mandou um power shot lá do meio campo, praticamente, ali. E acertou o cantinho, né? Estava pegando no contra-ataque. 123. Foguetaço. Foguetaço. Na hora que abriu todo o espaço, ele soltou o pé mesmo. Vamos ver o que o cross vai nos trazer agora. Faltinha. Faltinha para a galera, mano. Juizão arrumando ali a barreira. Ederson nem sabe o que vai vir. Vai mandar uma curva por fora. Três. Três. Nossa. Que isso. Ele meteu uma paulada com curva de trivela. Olha lá. Pai do céu. Que batida linda, mano. Que batida linda do cross. A curva foi sensacional para mim. Esse é o terceiro mais legal do vídeo até agora, hein? Neymar, Haalandim, cross. Olha, o cara que fez o vídeo, eu acho que é fã do Cristiano Ronaldo. Mais uma vez, ele aqui. Ah, não. Ah, não. Tô. Isso é a famosa apelação. Esse aí esperou aquele outro do Haaland para mim. Porque o Cristiano Ronaldo está na posição diferente, né? Caraca, 150. E olha que paulada, mano. Fiscanteio já foi cobrado de uma forma da hora demais. Que atravessou todo o campo. Mbappé, hein? Mbappé e seus certarugueses ninjas. Já começou brincando. E aí virou bagunça. Mais um power shot. Beleza, beleza. Deixa o que tem mais pra frente aqui. O que o Mahrez vai nos trazer. Vai, Mahrez. Me surpreenda. Me surpreenda, Mahrez. Dominou ali. Cortou para o meio. Pedaladinha, sai. Bonito. Gostei do gol do Mahrez. Vamos lá. Mais um aqui, rapaziada. Ziyech. Uh, 3 dedo bonito. Isso aí é técnica refinada do Modric e do Real Madrid, mano. Estapa de 3 dedo. Mas olha que o Ziyech fez bonito aqui, hein? Ou do Quaresma, né? Aquele jogador português. Vocês estão ligados, né? Ele tinha um 3 dedo acima do normal. O golaço. Quem foi? Anthony. Olha o Anthony aí, hein? Dominou já driblando. Caraca, mano. Meteu uma curvaça na bola animal. Nossa, a bola foi muito alta e caiu no ângulo. Perfeitamente no ângulo. Olha lá. Que batida. A bola estava quicando e ele meteu a curva mesmo assim. De Bruyne de novo, hein? Mais uma batida daquelas. Soltou o peito do pé na bola. Nossa Senhora. A minha impressão é que todas as faltas a bola pegou na trave. E batida linda, mano. Aquela paulada. Sem chance pro goleiro. A bola nem entra no colô. Quer dizer, ela entrou, né? Mas assim, depois ela ficou fora. Salah. Escapou do primeiro. Bonito. Mas quero ver o primeiro. Fiquei curioso pra ver o primeiro. Vamos pro primeiro agora, hein? É o primeiro. Di Maria. O que que o Di Maria vai me aprontar? Altinha. Meteu um três dedo com uma força extraordinária, né? Olha lá. Ele mete um três dedaço na bola. A bola faz a curva perfeita. Passa pela barreira. Dizer que só ficou de olho. Tinha chance também. E entra pra encerrar aqui a coletânea de golaços. O que que vocês acharam, mano? Tinha alguns gols assim. Não, todos são golaços, vai. Mas alguns diferenciados, né? Aquele do Neymar eu gostei mais porque foi um elemento diferente. Saiu driblando de uma forma bem da hora. Foi encaixando o driblando de uma forma bem legal. E, enfim. Comenta aí qual você curtiu mais. E hoje a gente tem um draft topzão. Fica ligado. E hoje a gente tem um draft topzão.